Hedigal tá pacificado, tá como o Pepe Hedigal, só pra que vocês saibam aí, é uma favela ali na beira da Niemeyer, onde as pessoas de dinheiro do Rio de Janeiro possuem casas, né? Casas de um milhão, dois milhões, três milhões de reais. Se você chegar no Bar da Laje, é um visual lindo, maravilhoso, pro Rio de Janeiro, que é uma cidade merda, tá? Lá tem comida de qualidade, tem loló, tem maconha, tem cocaína, tá? Se você olhar pro lado, tem traficante armado de fuzil, tá? E tem o Globocop em cima também, impedindo a gente de fazer a porra da operação, tá? É uma merda, tá? Graças ao STF, tá? Que é uma merda e controla essa cidade merda, tá? E a banda de idolatria aqui, nessa porra dessa cidade filha da puta, impede a polícia de operar e continuar enxugando a porra do gelo. É o que, tá, gente? Você quer um parquinho? Foda-se, vambora, tá na hora de eu fazer prancha. Caralho, que trem miserável, o tamanho da minha perna, não acaba! Porra! Tô puta, hein? Fodeu tudo. Fodeu tudo. Pô, eu vi uma senhorazinha aqui andando com um negócio vermelho aqui na testa. Eu falei, fodeu, vou matar ela, uma mira, né? Mano, eu pulei, garrei ela de calo no chão. Ela, porra, o que você tá fazendo, seu idiota? Eu sou indiana. Pô, eu passei do lado da pista de avião do Jatão. Pô, eu vou matar uma surra. Fala, Clanes, tranquilidade. Sexta-feira, vagabunda. Acabei de ver um Kia Sportage igual o meu, sem a maçaneta daquela porta. Acho que vou pedir pra ele pra trocar. Vou dar a minha, daquela porta lá de trás e ele me dá do motorista. Será que ele vai aceitar? Muitas pessoas não sabem, mas o Mesaque é um exímio jogador de tênis. E é sem chulé, tá? Tá detonando, cara. Vai vencer. Você venceu, Mesaque. O tal som, senhoras passageiras. Temperatura fora da aeronave aqui no Rio de Janeiro é de menos 14 graus. O tempo tá escuro, vai chover pra caralho. Então, bota o chão aí nessa porra que vai tremer. Eu não aguento mais essa agenda da esquerda. Por que que até o ônibus tem que ser trans? Acabei de sair do meu banho. E se tem uma coisa que eu não abro mão, é do meu shampoo anti-caspa da Oficial Feira. Cabeça, tá na hora de lavar, tchum, 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 tchum. Lavar a cabeleira com Oficial Feira shampoo. Ah! Esse shampoo da Oficial Feira é muito fera. Ele tira todas as caspas da sua cabeça. Eu tinha tanta caspa que eu não dormia nem com o travesseiro. De tão macio que era a superfície do meu couro capiluto. Com uma semana de uso desse shampoo espetacular da Oficial Feira, as caspas já começaram a sumir e eu não abro mão. Uma vez por semana, eu dou uma enxaguada com esse shampoo aqui, deixo três minutos, fico ali no banho esperando, depois eu removo. Cara, adeus caspas. Entre no site deles, coloque o cupom Igor Fina. Além desse shampoo, qualquer outro produto, vocês conseguem com descontaço. Seguindo meio que mora na Irlanda. Pra variar, né? Porque todo mundo agora mora na Irlanda. Tudo brasileiro mora lá nessa porra, né? Me mandou esse vídeo. Olha esse protozoário, cara. Olha esse moleque, meu Deus do céu. Por que que o mundo tá assim, Jesus Cristo? Quando eu era pequeno, era tão mais legal. Porra, era todo mundo old school. Agora só tem maluco, louco, mongol. Olha essa porra, cara. Porra, você é doente? Miserável? Para com... Para com isso, meu filho. Para com isso. Para. Para. Cara, eu vejo um moleque desse. Na minha academia tem um monte. Tem um monte dessas porra. Porque eles se proliferam por osmose. Sai um de dentro do cu do outro. Assim, ó. Meu irmão, eu vejo essas porra na academia. Caralho, dá vontade de pegar, meu irmão. Sério, sério. Entrar no banheiro, quebrar um azulejo da parede, pegar o azulejo e fincar no olho. Sabe rasgar o olho até aqui, ó. Depois enfiar o peru no buraco e me...